My Vibe Music Shady NK Entertainment Chegas com esse teu jeito Malandro atrevido Tipo nada se passa Queres-me falar no ouvido Eu tento não ouvir Não está a dar para resistir Então chega mais perto Aumenta o desejo Não precisas ter medo Fica nosso segredo Chega mais perto Aumenta o desejo Não precisas ter medo Porque Eu sou toda tua Vou levar na lua Porque eu sou toda tua Quero sentir o teu corpo no meu Sou toda tua Vou levar na lua Porque eu sou toda tua Sou toda tua Sou toda tua Sou toda tua Eu posso até dizer que eu já não quero Mas quando tu me tocas Fica-me os dois em um Mexes com a minha estrutura Mexes com a minha estrutura Teu beijar me leva à loucura Não me deixas ir Mas tem que me assumir Porque eu não vou mais fugir Então Chega mais perto Aumenta o desejo Não precisas ter medo Não precisas ter medo Fica nosso segredo Chega mais perto Aumenta o desejo Não precisas ter medo Porque Eu sou toda tua Vou levar na lua Porque eu Sou toda tua Quero sentir o teu corpo no meu Sou toda tua Vou levar na lua Porque eu Sou toda tua Sou toda tua Sou toda tua Eu sou toda tua Vou levar na lua Porque eu Sou toda tua Quero sentir o teu corpo no meu Sou toda tua Vou levar na lua Porque eu Sou toda tua Sou toda tua MK Entertainment Sou toda tua 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 Obrigado.